Alô, eu vou fazer um resumo sobre a distinção de Seul entre dedicto e derel, a maneira como ele interpreta essa distinção. E eu acho que ele resolve de uma vez o problema filosófico envolvido e que é preciso apenas de um pouco de bom senso para se concordar com o que ele diz. As alternativas são teias de aranha filosóficas que não levam a lugar nenhum, mas pospilitam uma discussão infinita que é do que muitas vezes a comunidade acadêmica se nutre para poder se sentir viva. Sirve sobre a distinção de redicto no livro Intencionalidade, traduzido para português, página 291 e seguintes. Aí vai o meu resumo. Se cremos que todos os estados intencionais estão na cabeça, sendo constituídos de modo mais conteúdo, o modo é a atitude e o conteúdo é o conteúdo proporcional do estado. Então, todas as crenças são para ser dedicto, ou seja, inteiramente individuadas por seu conteúdo intencional mais o seu modo psicológico. Essa é a tese. Nesse caso, nós podemos dizer que as crenças diretamente relacionadas a objetos reais no mundo são de rei apenas no sentido de se referirem a objetos reais, embora sejam crenças de dicto, constituídas pelo conteúdo intencional mais modo psicológico. Ou seja, as crenças de rei são uma subclasse das crenças de dicto, e a expressão de dicto é redundante, significando apenas crença. Outra tese, que aí é a tese que se rejeita, é mais ousada. Há crenças que envolvem relação com objetos como parte da identidade da crença. Isto é, o próprio objeto está lá participando. E o que está na cabeça é insuficiente para individualizar a crença, uma vez que o objeto está lá participando dela. E essas crenças são irredutivelmente de rei. Um cérebro na Cuba, por exemplo, que não tem nenhum contato com o mundo, mas que está tendo ilusões e alucinações visuais o tempo todo produzidas pelo supercomputador, ele não é capaz de sustentar crenças de rei. Se o mundo fosse diferente, as próprias crenças seriam diferentes. É, digamos, se o mundo se transformasse. Razões para se crer nas alternativas. Primeiro, há uma crença que parece relacionar o crente a um objeto e não a uma proposição. Exemplo, Bush acredita que Reagan é presidente dos Estados Unidos. Parece ser um fato referente a Bush e também a Reagan. que Bush acredita ser aquele o presidente. Assim, parece que nós temos dois enunciados desse fato. Um referente a Reagan. Bush acredita que ele é o presidente dos Estados Unidos. Outro referente a Bush. Reagan é tal que Bush acredita, em relação a ele, ser ele o presidente dos Estados Unidos. De rei, de rei. Razões que levam à ideia de que há crenças, irreduutivelmente, de rei, para Sirle. Há uma diferença clara entre atitudes relacionadas a um objeto, por exemplo, desejo de alguém de ter uma chalupa qualquer, que é dedicto. Eu desejo ter uma chalupa e ter a chalupa Nelly ancorada na marina de São Salito. Há uma chalupa Nelly ancorada na marina de São Salito e eu sou o dono da chalupa Nelly. Parece que na primeira parte dessa frase estou fazendo uma referência de rei à coisa. Outro ponto. Há uma classe de crenças que contém um elemento contextual, uma relação não conceitual com objetos. Contraste entre conceitual e contextual. Agora, considere um exemplo de Burke. Em uma neblina vejo um homem com boné vermelho, mas não chego a ter uma descrição. Sirle responde que basta o conteúdo proposicional, causalmente referente, da experiência visual. Isso individua e é, ao mesmo tempo, compatível com a hipótese de não haver homem algum presente, mas digamos uma árvore ou nada. Então, não precisa ser de rei. Dois. Objeção possível também é de que não poderíamos, então, nesse caso, ter a mesma crença perceptiva. Primeira crença de um homem com boné vermelho. Resposta. Dizemos ver o mesmo homem, pois podemos ter experiências numericamente diferentes, mas qualitativamente semelhantes do mesmo homem. Dizer, a experiência imaginária ou enganosa e a experiência real. Elas são qualitativamente semelhantes, mas são numericamente diferentes. Elas são duas experiências de coisas diferentes. Outro caso é o dos indensicais, como o do homem que acredita que está no século XXI. Para Sirle, há aqui uma autorreferencialidade não causal. A condição de verdade é o momento da emissão estar no século XXI. Essa causa é autorreferente à emissão. A autorreferencialidade é mostrada, mas não dita, assim como a autorreferencialidade da experiência visual é mostrada, mas não vista. Diagnóstico de Sirle. Para Sirle, esses filósofos veem corretamente que há uma classe de crenças que não pode ser explicada em termos puramente gerais e que dependem de características contextuais. Mas disso eles concluem, erroneamente, que tais características não podem ser inteiramente representadas como parte constitutiva do conteúdo intencional. Para Sirle, as palavras não esgotam o conteúdo da crença, pois há experiências visuais. O conteúdo intencional é que esgota a crença. Não havendo crenças que relacionam o crente diretamente com o seu objeto sem mediação de um conteúdo intencional, tal que uma mudança no mundo acarretaria uma mudança na crença permanecendo o conteúdo mental inalterável. Considera agora, é um fato relativo a Reagan, que Bush acredita que Reagan, ele, é o presidente. Seria isso irredutivelmente de rei? Não. É de dicto, por ser só conteúdo intencional. Imagine uma alucinação massiva de Bush. Ele tem conteúdos perceptivos, indercicais e causais insatisfeitos, já que Reagan nunca existiu. Mas há um fato relativo ao Reagan alucinado que Bush acredita ser ele o presidente. É o fato da crença de Bush de que Reagan é o presidente. Se ele acha que há de fato uma diferença entre estados intencionais que fazem referência a objetos particulares e os que não fazem. Mas em qualquer caso, diversamente do que Quine sugere, eles são sempre de dicto. Mas segundo essa posição, a sentença de Quine é incompleta, pois se desejo ter uma xalupa particular, preciso representar esse objeto, ou seja, o escopo do quantificador deve interceptar o escopo dos operadores intencionais, de crença. Veja, se A quer ter uma xalupa particular, ele diz, há uma xalupa muito boa na marina e eu gostaria de ter. Mas ele tem dois estados mentais, a crença e o desejo, que são exprimíveis em eu acredito que é uma xalupa muito boa na marina e eu gostaria de a ter. Mas formalmente, temos, usando F para o conteúdo intencional identificador da xalupa, a crença de que existe x, tal que x é xalupa, e o conteúdo intencional da xalupa se aplica a x, e para todo y, se y for xalupa, e ele tiver o conteúdo intencional da xalupa, então y será igual a x, será o mesmo que x. E, há uma descrição do ter x. Isso aí é tudo dedicto. A conclusão de Seule é a vida cristianiana. As crenças em duas atitudes proporcionais diversas, que são de re e dedicto, advêm tão somente do fato de termos dois tipos de relatos, o relato de re e o delacto de dedicto. Assim, nós podemos ter dois relatos. Um, em referência ao homem de chapéu marrom, Ralph acredita, Ralph acredita que ele é um espião. E, também, Ralph acredita que o homem de chapéu marrom é um espião. o primeiro relato compromete a nós, os relatores. Seria chamado de re e compromete com a existência do homem de chapéu marrom. Em referência ao homem de chapéu marrom, Ralph acredita que ele é um espião. primeiro surge na frase a referência ao homem e não o conteúdo de crença de Ralph. A referência é nossa, não é uma referência divina ou indeterminada da própria coisa de re o segundo nos compromete apenas com o relato do conteúdo da crença de Ralph. Ralph acredita que o homem de chapéu marrom é um espião. Então, faz parte isso do conteúdo da crença de Ralph. Dedicto. É chamado dedicto. Mas, ambos são, em última análise, dedicto. Não há um de re metafísico. A gente distingue entre, distingue linguisticamente, um como de re e dois como dedicto. Mas, essa distinção não tem uma importância metafísica que outros filósofos defendem. Note-se que Ralph não é capaz de fazer essa distinção, pois, do ponto de vista dele, trata-se da mesma crença. Assim, não há dois tipos diferentes de estados intencionais de re e de dicto, mas dois tipos diferentes de relatos de estados intencionais de re e de dicto. Há, portanto, uma genuína distinção de re e de dicto, mas ela é uma distinção entre relatos. São relatos de re no sentido de que comprometem o relator com a existência do objeto sobre o qual versam as atitudes como proporcionais. A questão é qual o relator, se é house ou se somos nós, que somos comprometidos com isso, com a crença na coisa de que a coisa existe, mas não é alguma coisa que tem como componente intencional a própria coisa. Conclusão, não existe atitudes proporcionais de rei.